Hoje é o dia que mudará os rumos da guerra. A epidemia que tem assolado esta cidade pode chegar ao fim em breve. Os cientistas finalmente descobriram o que nos levará agora. A fugitiva ainda está aqui no prédio. Matem ela. Agora! Durante 12 anos eu fui aprisionada pelos humanos. Vampiros e Lycans agora são caçados. Para que a nossa espécie sobreviva, temos que enfrentar os humanos. Foi outra coisa que fugiu. Ela é a única criança híbrida que já existiu. Os humanos e os Lycans a caçarão a qualquer custo. Estão aqui. Eles criaram uma coisa que tem o dobro do tamanho de qualquer Lycans que eu já vi. Querem alguma coisa dela e estão dispostos a morrer por isso. Sua espécie nunca será tão poderosa como nós. Não adianta você lutar. Você não me conhece muito bem.